Como eu disse aqui, não foi só eu que percebeu quanta energia positiva esse casal exala. Eu acho que todo mundo percebeu isso, até as pessoas que não gostam do casal, igual uma ex aí, né? Uma ex que tá postando muitas coisas aí. Acho que até essa pessoa deve ter percebido a energia positiva que esse casal vem exalando, né? Pois, no antigo relacionamento do Biel, o que você via é ex dele postando fotos com caras e bocas, mas você não conseguia sentir uma energia tão verdadeira e tão transparente como essa. É impressionante realmente como esse casal conseguiu conquistar o Brasil, principalmente pela sinceridade. Esse que foi o ponto principal, a sinceridade. Porque o público, ele não é bobo. O público sabe muito bem quando um casal é de verdade ou quando um casal só quer aparecer, como no caso do Lucas Selfie e da Raíssa, né? Alguém aí tá vendo algo sobre o casal da Mariana e da Jaque? Não estão em alta. Por mais que eles não sejam fakes, é um casal que não exala uma energia positiva igual a esse, né? Os dois se combinam perfeitamente e eu devo dizer mais uma vez o quão bonita é a pele da Thaís. É impressionante. Sabe, parece aquelas peles chegam a ser douradas e tão bonitas. É isso, velho. A energia que exalam é algo que surpreende, inclusive, as pessoas que não gostam dele. Tô dizendo isso porque eu já vi muitas pessoas aqui no canal dizendo Ai, eu não gosto do Biel. Ai, eu não suporto ele, mas eles formam um lindo casal. Até as pessoas que não gostam admitem isso, né? Até a ex dele deve admitir, né? Nos próximos dias. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.